O que é que a gente vai porra? É, esse bota é porrada, é bota Ó, vamos gravar um vídeo depois, velho Hã? Vamos gravar um vídeo depois Deu certo? É, não tô tudo pra tirar Tá bom? Gosto ele? É, eu vou na hora, depois vamos E isso, cara? Vai aí, ô Que isso, cara? Eu não vejo o cara, ó Não pode sair Calma aí, calma aí Vai, ó Vai, dá aí, pio Dá aí, dá aí Vai, ô mal Ah, dá aí Vai, pio Vai, tô Vai os dois aqui, com a mão A merda, pio De roda aí, olha De roda Acabou a gente Chega, tá demais lá, cara. Sacanagem, tá olhando um foco aqui, cara. E isso, cara? Moleco de olhinho, tá aí, ó. Abra, 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 abra. Ai, caralho, abra. Ó, vai, dança aí, tá rolando um negócio aqui, ó. O que é que é ele, cara? Vai, explica aí, o que é? E aí, cara, beleza, cara? Ah, faz tempo, né? Não sei dançar, né? O que é isso, cara? 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 O que é isso? Eu queria dar cabeça aí. É, ah, sei, sei, tá ligado por falar. O que é isso, cara? O que é isso? Os caras na cama. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Legal, cada vez esses brinéis aí, hein? E aí? Novo, meu Deus! Nada de gente, nada de gente. O que é isso, velho? Cara, velho Tô treinando pra eu treinar em casa todos os passos Oi